A celebração da Solenidade de Corpus Christi este ano foi realizada de uma forma diferente, sem a confecção dos tradicionais tapetes para a procissão com o Santíssimo Sacramento devido à pandemia. Os fiéis acompanharam este momento de casa pelos canais de comunicação. A Solenidade de Corpus Christi reunia um grande número de fiéis nos últimos anos, mas este ano ela foi celebrada de uma forma diferente. Eu creio que aqui em Monte Carmelo, ao menos 3 mil pessoas se reúnem na Solenidade de Corpus Christi, daí para cima, somando a procissão, nós devemos passar de 5 mil pessoas, e nós tivemos que celebrar de modo privado, mas vamos dizer que a essência é a Eucaristia. Nós não podemos estar reunidos aqui na igreja, mas nós estamos sempre reunidos em nossas casas, tivemos também a transmissão pelos meios de comunicação, e esta essência é a Eucaristia, Jesus que está presente, Jesus quis permanecer conosco, e Ele permanecendo conosco, Deus, Emmanuel, Deus conosco, Então, nós temos esta confiança, mesmo passando por uma aprovação, mesmo passando por uma dificuldade, como nós estamos passando, incertezas, tantas coisas que vêm dessa pandemia, mas nós cremos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Após a Santa Missa, o Padre passou com o Santíssimo Sacramento em algumas ruas da paróquia. Pelo caminho, vários moradores aguardavam para manifestar a sua devoção. E as pessoas que foram acolhendo, por onde nós passamos, nas ruas da nossa paróquia, preparando altares maravilhosos, é incrível, as pessoas ajoelhadas, adorando a Jesus, o que me chamou muita atenção, as criancinhas, criancinhas ajoelhadas, louvando ao Senhor, isso nos dá muita esperança de que a igreja, ela tem o seu futuro já garantido, com essas crianças, manifestando a sua fé, mas vi famílias inteiras, vi idosos, né? Que foram assim para a frente das suas casas também, para receber esta passagem, esta presença de Jesus. E fizemos então esta caminhada, vamos dizer assim, esta carreata pelas ruas da nossa cidade. E ao chegar aqui à Igreja Matriz, pudemos dar a bênção do Santíssimo Sacramento, né? E esta bênção como um sinal de confiança, de que Deus está conosco, que Ele nos abençoe, que Ele nos abençoa e que Ele nos fortalece. Para seguir adiante com a nossa vocação, né? Este ano é o ano vocacional da Diocese, são 150 anos da nossa paróquia, então tivemos essa motivação especial e o pedido muito confiante que nós estamos fazendo, é que nos 150 anos da paróquia, que coincidiu com o ano vocacional, nós tenhamos despertadas aqui muitas e santas vocações para o serviço da igreja. Para, como eu disse, não me lia, a igreja possa sempre revelar este amor de Jesus para o mundo inteiro. Para o Padre Olivar, a celebração deste dia deixou-nos uma grande certeza. O brilho da festa de Corpus Cristo nunca será ofuscado, porque Jesus é uma luz, como dizem, é um sol que não conhece o Carlos. Nada pode ofuscar Jesus Cristo, né? Mesmo que nós tenhamos aí as situações mais adversas. Jesus é uma luz que brilha para sempre. E nós procuramos, através da celebração, manifestar essa nossa fé e manifestar e dar esse testemunho do nosso amor a Jesus. Então, mesmo que não tenha sido com os tapetes, como já é de costume, com a procissão, com a bênção, no caso aqui de Monte Carmelo, com a união das três paróquias, nós fizemos as celebrações e tenho certeza que Jesus, ele foi honrado, glorificado, louvado, adorado de uma maneira muito especial pelos membros da nossa paróquia. Nós não deixamos de adorar, nós não deixamos de obedecer, nós não deixamos de servir a Jesus. Por isso, dou graças e louvores por tudo que realizamos nesse dia. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que nos ajudaram nesta celebração e também ao longo desta passagem do Santíssimo Sacramento pelas ruas da nossa paróquia e clamar que o bom Deus derrame muitas bênçãos e graças sobre todas as nossas famílias.